Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Mix Imóveis, meu nome é Marques, sou consultor na Mix Imóveis vou passar mais um vídeo aí, falando um pouco de São José dos Campos eu estou aqui na zona oeste, Jardim Aquários, na direita temos um condomínio de casa à esquerda um outro condomínio de casas também, os lotes aí na média de 300, 350 metros e as casas aí na faixa de 300, mais quadrados, sendo de área útil a média né gente, com certeza tem casa muito maior e algumas casas menores também né, mas a média é isso daí eu vou mostrar um pouco do bairro, hoje é dia 27 de novembro, sábado, 11h40 da manhã como eu já falei, a cidade aí é muito bem cuidada aí pela prefeitura a gente pode ver o pessoal da Urbana aí, fazendo a limpeza trabalhar uma ciclovia aqui no meio é só fazer a caminhada pedalar a esquerda aqui temos o condomínio Residencial Aquários 2 o Residencial Aquários 1 eu vou mostrar um pouquinho aqui vou voltar um pouquinho aqui para mostrar a entrada dele a entrada do Aquários 1 ele fica na outra quadra de frente com a praça fugiu o nome, mas daqui a pouquinho a gente vai passar lá, eu já falo o nome da praça para vocês a gente já comecei a ver alguns prédios né no final da rua aqui a gente tem a rotatória que sai no anel viário sai no centro comercial também que tem o Hortifruti, chamado Obo, que é muito bom aqui no bairro também temos o Hortifruti Sítio Verde, muita gente gosta dele também ó, o limite aqui é 50 por hora é maior residencial duplicada com lugar para estacionar e aqui nem a zona azul ainda né a direita aqui contra o mundo de casa, a esquerda também aqui já começam alguns prédios edifício Tambau Top Rios Vila Ferrara edifício comercial aqui de esquina New York Tower é excelente o edifício edifício Atlanta tem até estacionamento para cliente, para visitante dentro do condomínio eu vou descer à direita aqui pra vocês terem uma ideia mais ou menos onde estamos a esquerda aqui é o Colinas né, tem um condomínio esencial de casa e esse complexo de prédios da Elgor a esquerda é a direita comercial a esquerda é a direita comercial e aqui a gente já sai na na ponte ali no arco da inovação eu vou só fazer o retorno aqui embaixo ó, a direita aqui é Elgor Offices, Jardim Colinas o arco da inovação o arco da inovação radar é importante né, pra segurança aí a direita aqui temos um acesso aqui ao Bosque Imperial, que é um condomíniozinho de casa a direita extra que foi vendido né eu nem sei qual foi a rede que comprou e aqui estamos no arco da inovação a ponte bem bonita aí a noite ela fica iluminada tudo em LED até a parte do chão aqui fica bem iluminada paisagismo muito bonito a esquerda aqui temos o Shopping Colinas temos também o Poupa Tempo do outro lado da avenida aqui temos o Jardim Esplanada e a direita a Vila Ema vamos contornar a praça a esquerda aqui não deu pra mostrar mas tem duas viaturas da Prefeitura Municipal elétricas eles fizeram um ponto de carregamento elétrico ali então eles ao mesmo tempo que eles fazem a Honda né eles fazem o carregamento do carro Jardim Colinas, Aquário, Jardim das Indústrias aqui é uma ciclovia também né que liga até a Urbanova lá dá a volta enorme no Urbanova aqueles prédios são da Elbor à direita aqui temos o Pão de Açúcar esse edifício comercial eu nunca lembro o nome dele eu particularmente gosto muito aqui dessa dessa região abaixo ali daqueles prédios né à direita deles tem o o residencial Colinas né é um residencial de casas também tem um lago dentro dele você dá uma pesquisada no Google aí você vai ver bastante imagem provavelmente até no Google de repente vocês acham alguma coisa eu só pudesse né se tivesse alguma oportunidade lá dentro eu gravaria lá a casa lá o condomínio é bem bonito então fizemos o retorno aqui retornamos ao bairro que é a junção aqui Jardim Colinas com com Aquários né subiu aqui já o Jardim Aquários voltando do centro da Vila Ema você passa pela ponte ele já dá acesso ali ao Nelviário aqui à direita é a entrada do residencial Elbor Belvedere Jardim das Colinas e tem o outro Elbor residencial são dois residenciais né o outro eu não lembro não a direita aqui é a Ordem dos Frados Servos de Maria então vamos fazer uma pequena reforma aqui é um monumento japonês eu não lembro exatamente a história mas ele foi construído aí em comemoração acho que aos 100 anos da imigração japonês alguma coisa assim se eu tiver mais detalhes aí eu passo pra vocês um paisagismo maravilhoso aí nele câmeras de monitoramento ponto de ônibus a direita aqui é a seção condomínio vou entrar nele pra vocês verem Sunset Park outro condomínio de casas agora é a contramão ali pessoal andando de bicicleta aí com a criançada tem um laguinho aí eu vou parar aí eu tenho que parar aí fazer um videozinho pra vocês e o contraste aqui com os prédios comerciais eu não sei você tem que vir morar aqui a cidade é maravilhosa vou dar uma pausa aqui e vou mostrar um pouco da prática pra vocês pessoal o video deu uma travada eu deixei pra gravar um pouco mais tarde nesse mesmo dia exatamente às 5h21 da tarde pra mostrar pra mostrar a avenida Cassiano Ricardo e o terreno à direita aqui o famoso terreno das vaquinhas teve alguns projetos aí de loteamento de shopping de condomínio mas nada certo ainda o que se sabe é que vai ser plantado girassol agora eu deixei pra gravar um pouco mais pro final da tarde aí pra vocês darem uma olhadinha no pôr do sol como é que fica a avenida aqui pegando o sol finalzinho de tarde mais pra frente aqui tem o supermercado Dio atacadista hispani à esquerda aqui alguns prédios residenciais um pouco mais antigos e vou ficando por aqui se gostou do video aí curte compartilhe se inscreve no nosso canal aí ajuda bastante um forte abraço aí pra todos e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto